MÚSICA 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 FERNANDO MORAZ Ele é filho de vocês, ele é aquele camarada É necessário acreditar Que um sonho não é possível O céu é o limite e você FERNANDO MORAZ E VOCÊ EM BATIVA É necessário sempre acreditar que um só é o limite em você O nome do Caipira, Toro da Luna Novo Tá tentando pra você por santo acelero O campeão é gaúcho do Morte do Pinto Ney Finalista em bom Jesus pedido, porteira pra você dentro de casa Amanhã entrou o engenheiro, bate uma marca no estilo do palomão Tá bom? Palomão, tem que parar com o palomão E o palomão, tem que parar com o palomão E o palomão, tem que parar com o palomão Junto com o Grupo Eker, é moeda forte, foca, agrícola Foca focando na produtividade da sua lavoura lá no replay Ele não erra em momento nenhum E nem se pode errar numa disputa semifinal tão arrochada Onde os pontos estão tão próximos Reparem, não se pode dar o luxo de errar Ninguém quer cair, competência eles têm de sobra Reparem pelo ângulo um pouquinho mais elevado agora Montaria tecnicamente perfeita Vamos ver quanto vale o chão Chega a nota do competidor, 85 pontos e meio Olha os bonitos aqui O campeão de mozada de acometor de piquim goiano Vai no capa de remista, é capa de remista portando a GP Pneus O campeão de gerença, campeão hidrolândia, campeão também lá em Mara Rosa Vai agendando pra vocês, é capa de remista boiada mundo novo Todo o seguinte, Pneus aciona! Pega de novo, Guilherme, vamo dança! Pega de novo, Guilherme, vamo dança! Pega de novo, Guilherme, vamo dança! Tome de alto, Socorro Piriquito, Alto Socorro Araguaia, Metalúrgica, Paloma Jardinagem aqui agora, Alto Postulogueira abastecendo qualidade Por isso que o slogan da equipe Renato Souza é Muito mais que um show, é uma melhor do que a outra Que pare, montarinhas que não deixam desejar para nenhum rodeio do Brasil Olha só, a saída que tem estoura, muito bom, todo show! Um conjunto perfeito, todo entra girando na mão dele Ele entra sobrando espaço até para mudar um pouquinho de posição Só perna e esfoliar para despontar um pouquinho mais Vamo ver quanto valeu, João! Chega a nota 88 pontos João acabou de ganhar 100 pontos num fane, ó! Colô do Mar, se é uma passada, estivemos por lá Pumbu, querido de Água Boa, a gente é conosco O Lucas Consciência, o Neto do Mar A Toro é uma do Tura, segura a PH, como é que tá toda a família O pau de Eduardo Tomé, nosso futuro tropeiro tá aí, tá de olho É por conta da pioneira boiada do Tura O Nuno do Mar pra Toro e vai! Ele não está trabalhando Ele não está trabalhando Ele não está trabalhando A bola do Conquinha, ele agita à direita Pediu, o pioneira mandou a função do apoio, não subiu as patas Oh, oh! O muí, o rompo para trás! Aí tá na mão aí tá ganho É do lado de Tata das Grãos Poro duro, poro duro, dono do mar, a boiada dura por lá Guardou o bagelão Palsamor, a boiada do Zula, leva por baixo o Tiago, portão, nasceiro pra acionar É celeiro, construtora, canovel, ajuda ele ao resíduo quando eu vou Dentro de casa, seus amigos, seus familiares Pelo que a proteira mandou pra fora, a boiada do Zula, acabou se levantando a mão Vai pro braço, vai no sábio, não vai se levantando É falso, é falso, é falso, é falso De tão magra ela era nem bom dela tinha Aí eu tirei a conclusão pra quando arruma na linha Que a mulher pra ser gostosa tem que ser meio gordinho Amigo sabe me fazer bebê Amigo sabe me fazer nada não sofrer Amigo sabe me lutar bonito E nós só faz... O bem que rendiu São Paulo O portão tá acenado, notificação preferida A toro do Rodrigo Cunha Tá aí o Paulista quer fazer bonito Ele que mantém-lhe afastado dos rodeios Uma lesão no seu ombro, tá de volta, matraia Filho, mandou pra fora, rolou É notificação preferida Ficou apenas o Marco Brasil, filho, microfone E pra curar a solidão O bem cachaça e moda do clube Amor Segura o cinegrafista aí Atenção pessoal da equipe de luz aí Efeitos especiais, defeitos especiais Ajeitou pra você Diego Ferreira de Paranatigal Vai no Saigon É Saigon É Saigon Amor Presta atenção meu cinturo Presta atenção nessa máquina O portão da pioneira Amor E a cabeça E a pecunha O campeão de uma bota O campeão de uma bota E o campeão de uma bota Pra forar pra você É Saigon Entrou na mão E o braço E o braço E o braço E o braço E a peça E o braço E o braço E o braço E o braço Ferreira de Paranatigal Comemore Sabem que fez bonito E vem notar Mora Parabéns Utzinho Parabéns Presidente Utzo Comissão Belíssima festa A Câmara de Vereadores A DAC Associação dos Amigos De Caramba Ele sai sentindo o braço Mas ele fez bonito demais nesse touro, só a saída que o touro dá um curtinho, que a gente chama de jab, jab é aquele soco curto que você vai ver pelo ombro de cima ele dá uma pedida, naquela ali a paleta do touro baixou, quer ver ele vai pender um pouquinho, quer ver aqui ó, nesse momento ó, pendeu pra esquerda e tomou um croque no braço mas ele arrasou, falou não, não vou desistir sou brasileiro, é feicã é canarano, o povo gritando na bancada eu quero parar, e ele para vamos ver o quanto valeu o show dele, vai chegar na nota ali, vamos ver, 87 7 pontos e meio o que é que eu vou fazer é, mas como ela a letação do louro junto, segura foco, os bazana com a letra e os flashes verdes trancam tudo o que acontece com o novidor, foi ali, o Santos da Vena Tarcísio e Tarcílio Pereira a queimou o indeciso o touro do touro, a boiada, um cano Marcelo pra você a corona do touro é boiada de água boa, é supirinho por isso vem da casa, não fica em casa e o solteiro comemora, é tchau pra quem namora, é de sepira a pica, a pica é uma coisa do além quem bebe é corno, quem não bebe é corno também a pica é uma coisa do além quem bebe é corno, quem não bebe é corno também e foi mais um totalizando O Duturo é um trabalho perfeito, ele é usado e ele precisa ser usado, informando o grupo Hecker, Ricardo Paloma, Paloma pré-moldados, estruturas metálicas, ele precisa ser usado para quê? Para me contar, homem que ele é usado, esfoliando o Duturo, o Duturo está rodando na mão, ele sentiu um domínio absoluto, falou que eu preciso esfoliar, para me tentar chegar na final, olha por cima, como é bonito ver o esfoliamento do Duturo, é domínio ao extremo, e aquela espora, gente, é lisa, a espora que não faz mal nenhum, é como se fosse uma moeda de um real, aquela parte serrilhada da moeda de um real, apenas estimula o animal, vamos ver o quanto valeu o show, chegará a R$ 85,00. O Duturo está sem ter e vai na loja e joga para o povo, o Narcisei, Siqueira de Aguaboa, mandou fuma na grossa, mandou fuma, entrou para você, é fuma na grossa, levou de pão na mão, aí está com sempre que sabe o que faz, não tem você, não tem tudo que se unir, toma uma W, em nome da Dac, montaria que vai para a Cicobi, vem a fazer parte do sistema que mais cresce, sistema cooperativo mais eficiente do Brasil, é o Siqueira de Aguaboa, lá no replay, braço alto, ele deu uma travada no braço ali no final, um movimento meio esquisito, ele já vinha cansado, o Duturo jogou toda a pressão do corpo dele para cima do braço, ele estava amarrado a corda, repare, montaria dificultosa para o Narcisei, repare, todo vai girando, ele traz o braço na frente da cara, e aí nesse momento ali, por isso que ele cai meio desajeitado, ele não gosta da piada desse jeito, ninguém gosta da piada desse jeito, tá bem, tá das maiores que eu acordei, 87,25% pra você Mario De Neck, segurou, ele é, tá no clock, ele é filho de vocês, presta atenção camarana, abriu a porta do outro jogo, o sujo do Nuno é Fai, o sujo do Nuno, o sujo do Nuno, o sujo do Nuno, o turo do Nuno, ele vinha, tudo bem na competição, Mario, de Nuno, turo, jogo sujo do Nuno, os Mais complicados ele pegou nessa semifinal, mas merece a grandiosa salva de palmas de vocês. É filho de vocês, caralho! Ele não acredita no que acaba acontecendo com isso, mas é assim mesmo. O rodeio é uma caixa de surpresas. O rodeio é um teatro ao ar livre, sem sair. Na liderança, com 342 pontos, 25. O Mark Neck, mesmo com aquela, continua ali, está na vice-liderança. 264 pontos, 75. Darcy Lê Siqueira, com 262 pontos e meio. Em quarto colocado, Diego Ferreira, com 262,25. Em quinto colocado, Charles da Silva, com 261 pontos e meio. Senhoras e senhores, esses são os finalistas aqui em Camaranga, que é a forma de uma turma de final. O Mark, você tem o rodeio aqui aí? Meu, meu pai é muito bom. Oxiça é a várias Ah, vá... Até lá.